Oi meninas, ei meninos Bom, hoje estou aqui com o vlog pra vocês Por quê gente? Porque hoje eu vou na praia Já que o carnaval não tem nada pra fazer Praia eu, estou aqui com o Rafael, com o Momo E com a Cunha, a Gabriela E nós vamos pra praia, a gente estava aqui se arrumando agora Passando um bronzeador Eu vou mostrar tudo pra vocês, vou tentar gravar Que der pra gravar Olha gente, o que eu fiz? Eu que fiz na verdade né? Eu que fiz Gente, olha Me chama pra fazer arte nas unhas E a minha mesmo está sem desenho Porque ninguém faz um desenho na minha, sabe? Você não pediu Para gente, deixa eu fazer o meu momento Biscoiteira, tá bom? Eu sei o que vocês fariam Vamos pegar uma marquinha Aqui ó, ela vai ficar junto comigo Vai tirar do infinito, vai ficar só da aliança É Mas vai pra pra com a aliança da outra vez, deu ruim Mas eu vou fazer uma apertada, né? É, a minha também está logo aqui ó Ferrou Tira todos os arraizinhos dela, só deixar a aliança Porque a aliança não pode descrever Eu sou rico, né? Eu vou comprar a aliança toda hora Perdeu, comprou Se você gosta desse tipo de vídeo, de vlog Já deixa logo o like aí Se inscreve aqui no canal Se vocês não são inscritos Pra gente bater 2 milhões Ativa o sininho E é isso, gente Vou tentar postar esse vlog amanhã Hoje é domingo Vou tentar postar amanhã No... Na segunda Vai postar hoje, filha Ativa Hoje não, porque eu estou postando Segunda, quarta e sexta Seis horas da noite A gente vai fazer meta assim também A gente saindo lá pra praia Agora no meu canal vai ser vídeo todo dia Sexta e domingo Ah, vídeo todo dia Sexta e domingo? É que eu estou desde seis Sexta e domingo Não, que dia ele é toalha Ela postou hoje? E enfim, gente, é isso É de Itagero livre, tá ligado, né? O que a gente vai levar pra praia Aqui temos a bolsinha da Cunha de praia Que minha avó fez E olha só Pronto do solar Pronto do solar Porque é muito importante se proteger Bronzeador Bronzeador Porque esse também quer se bronzear Bronzeador Só bronzeador Foi esse que eu passei, gente Bronzeador Não, é... Olha o cabelo O cabelo Isso aqui pro rosto, gente Olha só Dá uma avisa pra vocês Faço o que eu diga Mas não faço o que eu faço Eu passo protetor no rosto E no resto do corpo Geralmente eu não passo nada Mas como a Cunha tem bronzeador Eu peguei emprestado bronzeador Mas passem protetor, tá, gente? Não passem... Não exagerem Não bronzeador E protetor no ombro também E protetor no ombro, tá? E passem bronzeador com protetor Mas eu acordei A Cunha falando assim Vamos para a praia Porque olha o sol É, gente Tá um sol hoje Olha O dia tá lindo Então bora lá Eu vim até sentir umas fotos na praia também Né, amor? Tirar umas fotinhas na praia Pra postar no Instagram Pra dar aquela biscoitada E é isso Agora que a gente vai pra praia A gente vai aqui de Uber Andando Vamos andando aí Andando Estamos indo para a praia Na verdade já estamos aqui na praia Só que estamos indo para outro posto da praia Outro posto não Outro quiosce Outro quiosce? Não tem nem o que, ó A gente vai pra algo Rico point Rico point Rico point Tá andando aqui Eu sou aqui o isolado Que eu tô sem chinelo Rafael, gente Por que que ele veio sem chinelo? Eu não sei Eu vou vim de chinelo É óbvio Tipo Não óbvio Mas tipo assim Quando eu vou com meus amigos Eu fico na água, tá ligado? Aí Eu perco o chinelo e tal É melhor não trazer Não trago o chinelo Não trago o celular Não trago nada Só o chão Pra carregar Mas esqueci de ligar as canções Mais de uma hora carregando Eu fui ver Zero por gelas Mas eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Nosso Rio de Janeiro Deve ser muito que eu moro em uma cidade Que não tem praia Tem risco de pés pra praia Tem que pegar Não, não só pegar ônibus Isso o carioca faz Mas É, tu também Tem que viajar 3, 4 horas Não, pegar ônibus Viajar de rodoviária Ah, ônibus de rodoviária Avião até Sei lá, né? É Mas tem muita choca A gente tem muita sorte Tá correndo Agora vamos subir Na cena O topo do Everest Tem o caminho Mostra ali Tem o caminho pelo chão Mas a gente quer aventura E a gente vai pela peste A gente não gosta de aventura Tipo uma pedrinha É, porque pra mim é difícil, tá? Eu vou apresentar pra ela Um modo hardcore Olha hardcore Olha hardcore É isso Vem cá, vem Ah, é pra eu Calma Dá mão, dá mão Olha só Eu não quero cair não Dá Você promete? Eu não quero mato rádio de coxa Eu mato normal Pelo amor de Deus Ali, ali, ali Eu vou pelo cantinho Pô, aqui é fácil Me dá a mão Ele solta, hein? Vem, câmera, câmera Tá acostumada aqui Vai subir Espera Consigo sim, cunha Me dá a mão aqui, Cri Ah não, Rafael Por aí não Por aqui Por aqui Não, não, não Não Melhor É de boca Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, querido Ela vai por aqui mesmo Não Não doa nada Nada, cara Olha que lindo aqui de cima Mostra a vista Mostra a vista A câmera girl É, eu hein Vai lá, câmera Tá, eu vou pôr de lá Vem, cunha, dá a mão Ai, meu Deus Estamos de bem Olha o Rafael Ele tá vindo por aqui Vai furar o pé Vai se cortar todo Inventando moda Olha ele Olha que ele é bem Ele ia fazer tudo ir por aí É Aqui é o Agora a parte mais legal Que é o Cavalinho Olha se ele cai Se ele cai aí Se ele cai aí Pra dar engajamento Ia engajar o meu vídeo Parou Bora logo, bora logo Vem, Mumu Não, vem, Mumu Vem, Mumu Eu vou aqui embaixo Qualquer coisa Não É só um precipício Não Olha o precipício, gente Me ajuda aqui, amor Me ajuda aqui Vai fazer incrível Tu que inventou a linha aí, ó É, tu agora é tudo Me ajuda aqui Vou cair, amor Tu vai me puxar Ela deixa eu cair, mas não Não me ajuda Olha a vista daqui, gente Tudo Olha Tá vendo, gente? Olha a gente Vai fazer aquele que é do ar Pra que ele já tá acostumado, né? Eu não vou ali nem a pau Eu já pulei uma vez Mas a gente quase morri Pera Não, não vai, não Como é que tu vai sair daí, cria? Como é que ele sai? Pelo ar, era isso Tá gravado que a gente mandou ele lá Gente, ele é maluco O pecado vai pescar ele, ó Gente, ele é louco Olha isso, cara Olha Olha, meu Deus Eu consigo ir Você vai pra ir nadar? Ah, não Pera aí 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 Pra quê? Pra você Tá pulando Não, qualquer dia a gente vai lá Hoje não Hoje não Olha, ela queria me levar pro mau caminho Não é perigoso lá, não Olha, gente Agora vamos descer É maluco, gente Ele pulou ali Mas assim Crianças, não façam isso Ele só faz isso Porque ele faz isso De criança Desde pequenininha Ele mora aqui Então, tipo assim Ele tá acostumado Eu, por exemplo Eu não me aventuro nessas coisas Porque eu sou Não sou da praia Entendeu? Fiz uma vez já Mas quando eu era doido Louca, né? Arrisquem-se Se vocês não têm confiança Acho que nem meu pai pularia Sei lá É Eu baseio as coisas pelo meu pai Porque meu pai tem peso no mar Então ele consegue Ele que sempre me salvava Da chegada que eu fazia Quando eu perdi calcinha no mar Também o caixote, gente Que eu fui rodando Igual o frango Frango Como é que fala aquele frango? Frango empanado Frango empanado Eu fiquei toda cheia de areia Foi lá na salete Eu já estava sozinha Não estava com meus pais Não estava com as minhas amigas Caraca Eu dei um frango empanado Você também já viu o caixote na salete? Mó vergonha Não, eu fiquei traumatizada, gente Fiquei traumatizada Você vai encontrar o Rafael Que tá ali, ó A gente vai ali contra ele E eu ver uma parte do Marquinha Mais calminha Pra eu poder entrar Aqui em busca da Marcinha Mas eu acho que amanhã se fizer sol A gente vai vir de novo A gente vai vir cedinho da manhã Faça chuva, faça sol Não, faça chuva, faça sol Eu tô vindo aqui pra pegar a corzinha, Cri Quando o Rafael pegar a garrafinha Pra me molhar Porque eu não vou entrar no mar, não Vou mostrar como é que tá Não vou entrar, não Porque Eu gosto de entrar só quando tá muito piscininha Pra lá, tá Pra lá Mas pra lá, tá, ó Tá vendo? Se alguém quisesse se afogar nesse mar Conseguiria Ah, mas eu não gosto Eu vou ficar aqui, né? Nossa Vou levar A vez de voltar da praia O Rafael tá tomando banho E eu tô aqui, gente Olha só Eu não peguei muita marquinha aqui em cima Porque aqui em cima Eu já tinha uma outra marquinha Eu queria trocar de marquinha Mas eu vou mostrar pra vocês Aqui a marquinha não ficou muito boa, né? Aqui embaixo até que ficou Mas, enfim Acontece Vou tomar um banho daqui a pouco Tadinho Tadinho Resolvamos fazer um churrasco Yeah Compramos aqui Pedimos na internet A carne E agora a gente vai preparar Aqui o peitinho Que a gente chamava de sarnento Porque tá Tadinho Achamos ele na rua E ele tinha sarno Ele tinha tudo Ele era todo mal tatado Agora ele tá muito bem Saudável Com pelo bilhoso Gostoso Né, bebê? O olho dele é muito lindo, gente Essa aqui é a Pepper Né, Pepper? E a Pepper Que ela é irmã do Caiobo O Caiobo não tá aqui E o peitinho Ele é muito carente Ele gosta muito de carinho Ele pede muito carinho Se ele fica sem carinho Ele fica triste Porque ele era carente E ele ainda é Né, peitinho? Né, meu churrasco? Né, meu churrasco? Demais Que eu só gostei do demais Uau Ele sim É pãozinho de ar E eu amo, gente Mas que eu amo carne E pão de ar É uma das minhas partes Favoritas de churrasco Olha que delícia Bom, gente Dia seguinte Esse vídeo tá saindo hoje Praticamente em tempo real Tinha esquecido de encerrar O vlog pra vocês Acabou que a gente ficou Comendo churrasco E horas e horas E horas E esqueci de encerrar Espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve aqui no canal Se ainda não são inscritos Ativa o sininho de notificações Porque os vídeos estão saindo Segunda, quarta, sexta, seis horas É isso Um beijo pra vocês E tchau, tchau